Pra cobrança, tem a chance, o Tigrão vem pra cima, levantou na grandeira, chutou direto nos braços O Idual, parte o Douglas pelo meio, trabalha a borda Braga, olha o Braga, vai arriscar de longe, não pegou com tanta vez Chiquinho, vem ele com a perna esquerda, chutou direto pra fora Chiquinho teve ali, tava longe, né, a distância era longe, ele bate com força A bola passa bem pela barriga Bom tapa frente, deu certo, vem pra cima da direita, mais uma finalização pro gol Já se muda na direita, Pelé recebeu, conseguiu ter domínio, Pelé fez o cruzamento, pegou de primeira nos braços Na sobra de bola, fumaça, deu tapa pro Pelé, que jogada boa, hein Jameli É, uma jogada pela direita O Diego Fumaça, né, é aquele jogador Vem com a gente, curte aí, like chama gol de novo, levantamento na grande área Faz o corte, patinga, voltou com fumaça, fumaça pegou de primeira Olha o replay do lance, ó E olha esse vacilo, vem pra cima, se manda e patinga, Alisson aqui na direita Alisson entrou na grande área, cortou, limpou bem na marcação, na linha de fundo Chute, direto pro gol, faz a defesa, Júlio César Tem sobra de bola, permanece brigando e patinga E bola, levou a melhor no lance, Braga, Braga Que tapa à frente, passou bem na grande área, conseguiu fazer o cruzamento Gabriel, sim, sim Inícios Inícios, o tapa de calcanhar do Carioca Deu certo, chute direto pro gol Mas, aqui no arremesso O tapa de calcanhar do Alisson Carioca Pro Braga que conseguiu essa finalização Jonathan Já faz o tapa pro Pelé, Pelé arriscou A bola explode na marcação Do Anderson Moraes tem Do cabuloso O Cruzeiro abre o placar contra o William E ó, o lance Possível pênalti pro Atlético E o árbitro já tomou a sua decisão E ele marca pênalti pro esquadrão de ar Autoriza André Luiz Se prepara Com paradinha Vem com a perna esquerda Gol Do Atlético É gol do esquadrão de aço Daí pra você Gol do camisa 19 Jonathan O Gabriel até acertou o campo Até saiu na foto Me parece que ele até Conseguiu Encostar Tocar na bola Mas Não deu Olha aí o replay Jonathan foi com confiança Com paradinha Bateu forte Com a perna esquerda O Gabriel acerta o lado Mas é difícil Não dá pra Bola parada Camisa 10 Vem Chiquinho Levantou na grande A bola canhoto Ele bate a bola ali Entre a pequena área José que tinha cartãozinho amarelo Entrou 17 O Márcio Júnior Jogo pela frente É arriscar muito O time do Atlético Olha lá Olha isso aí O cara a cara Pode pintar o segundo gol Entrou na grande Era chuta Em cima Do Gabriel Era a chance Do Jonathan Fazer o segundo Dele no jogo Porém Pelé Permanece com a bola Foi sendo carregado Olha o replay Pra galera ver É Mas o Luanderson Não pode fazer isso aí Último Último homem Com a bola Nos seus pés Ali Ele vai querer dar Tinha tudo ali Pra fazer o 2 a 0 E aí sim Colocar a situação do Tigre Muito complicada Mas perdoou né E agora tem chance Na bola parada Do Atlético Olha aí Mais um cabecinho Direto pro gol 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 Do esquadrão de aço É gol do Atlético No levantamento na grande área Rayan Apareceu pra cabecear pro fundo Da rede pro fundo do gol Amplia Amplia O Atlético Tá aí pra vocês De novo Replay do lance A falta era boa A chance era perigosa Alasson Carioca Levantou na cabeça Na medida O passo Mas daqui a pouco A gente traz mais detalhes Tá aí pra você Vem pra cima Atletica Carioca Deu lá na esquerda Cruzamento Conseguiu ter domínio Pegou Que golaço Gol Do Atlético O predestinado Gui Mendes Entrou Pra marcar Um golaço Ele conseguiu Ter domínio Livre de marcação Ali na grande área Faz o giro E pegou E o que um voleio Direto pro gol Um golaço Do esquadrão de aço Olha aí Linda jogada do Carioca Ele se mandou Na individual Abertura Lá na esquerda Faz o breque Segurou Olha o cruzamento Conseguiu ter o domínio E o Gui Mendes Que qualidade Paulo Jameli Amplia O esquadrão de aço Dois para o Atlético Zero para o Ipatinga Ah Gol de quem sabe Gol Um carimbo Falta jogo Vão ter ainda Três substituições Agora no Ipatinga E olha lá O árbitro Olha o VAR Cancela o gol Anulado o gol Do Gui Mendes Vamos ver aí Vamos ver A gente vê ele até Com um sorrisão Ali no rosto Uma pena Se foi anulado Se o gol Foi anulado Por impedimento Vamos ver realmente Vamos seguir Essa jogada Se foi Se foi No momento Do passe Antes do Fazer o corte Fazer o perigo Ipatinga Tem sobra Voltou com o Gui Mendes Pegou de primeira Gui Mendes Continua carregando A abertura Deu certo Cruzamento Na grande área Quase E o gol contra Júlio César Salva Agora o Atletico Para o vilão Da história Paulo Jameli Olha o que ele faz É E o Madeira E muito reflexo Lá vem o Ipatinga De novo Olha aí Mais um cruzamento E o cabeceio Na furquilha E daí na hora De fazer o gol Na hora de Fazer a sua jogada Vai pra fora Aí a gente está revendo Good night